Atenção ouvintes que estão sintonizados na rádio Heliópolis A partir de agora você está sendo convidado a fazer uma viagem musical Você vai curtir Margin Gay Jorge Vercilos Você quer ser bandido pra aprender, de bala perdida pra beber Eu tenho uma ideia, você não é minha ideia Deca Pagodinho Eu queria tomar o fogo, se eu quiser beber ou beber Jorge, bem, Jorge São de 40 graus, ele é coisa nossa Muito bom dia Heliópolis, região, muito boa tarde Cidade do Sol A partir de agora está entrando no ar o seu programa de fim de semana Uma mistura fina com a apresentação de Lio MR e meu compadre Rogerinho Aqui em Heliópolis, a região sudeste da capital paulista Aí rapaziada, você sabia que a nossa quebrada tem mais de um milhão de metro quadrado? É, pois é Lembrando que a Rádio Heliópolis é cultura E já de volta na Rádio Heliópolis A rádio verdadeiramente comunitária E a rádio que dá voz na nossa quebrada Essa rádio que luta pra reverter nas dificuldades das nossas vidas E dos lugares onde a gente vivemos, certo? E é por isso que existe mais de 51 projetos sociais na nossa comunidade Aí comunidade, você sabia disso? Vamos reverter essa situação de briga, constrangimento As coisas que estão nos fazendo mal Chega de violência, a violência só faz a gente chorar Afinal, as estatísticas nos assustam em comunidade Pois a maioria das causas da morte entre jovens de 12 a 20 anos É o homicídio E por causa de briga, de tráfico, de droga Você jovem, que é a maioria da nossa comunidade aqui no nosso bairro E que representa 52% da nossa comunidade 52% da população Já ouviu falar no Cine Pavela? Você já ouviu falar no Instituto Bacarelli? E na Companhia de Teatro de Heliópolis? Então, eu conheci o teatro através da escola Assisti a um espetáculo e aí me apaixonei pelo teatro Logo após, eu entrei em um grupo chamado MCTA de São Caetano do Sul E a partir daí, eu fui à procura de conhecer um pouco mais sobre o teatro Fiz algumas escolas de teatro Cursos livres mesmo E aí, no MCTA, eu conheci o texto chamado Queda para o Alto Que foi o primeiro espetáculo da Companhia de Teatro Heliópolis Que a gente estreou no dia 19 de novembro de 2000 E o 2000 Para começar o aquecimento hoje, de novo, nós vamos repetir a sequência que o Douglas propôs Vamos lá? Então, como qualquer outro grupo de teatro, as dificuldades eram imensas e são até hoje imensas Claro que a gente deu muitos passos Fomos conquistando uma qualidade no trabalho Sempre buscando conquistar alguma qualidade, uma maior qualidade no trabalho Uma qualidade artística Mas as dificuldades são muito grandes Porque, assim, não conseguimos manter um núcleo por muito tempo Porque envolve dinheiro, envolve as pessoas se dedicarem a fazer teatro E aí, fazer teatro, não temos garantia alguma Fazer arte, não temos garantia alguma de sobrevivência Hoje, ganhamos um edital, vamos fazer um projeto O edital acabou, a grana acabou e temos de novo no zero Acabou tudo, tudo não é palpável Estamos indo agora até a Unas, que é uma das principais associações de Heliópolis Para conhecer a Cleide Eu conheço ela há uns 10, 12 anos Vou apresentar para vocês a Cleide Que é uma grande liderança em Heliópolis Que foi uma das mulheres batalhadoras Que ajudou a transformar esse bairro, Heliópolis, no bairro que é hoje Então, assim, Cleide, a gente gostaria que você contasse um pouco da luta da Unas Da sua participação Eu vim do Nordeste, com 5 anos de idade Eu moro aqui desde 1972 Então, eu fui as primeiras famílias que vêm aqui para Heliópolis Mas a nossa luta mesmo de organização, ela começa nos anos 80 Porque, na verdade, com a grande crise de desemprego Que o nosso país naquele período atravessa O pessoal começa a ocupar área vazia E aí a gente se organiza para poder permanecer nesse local aqui Em 86, a gente consegue fazer com que a Prefeitura compre essa área Foi na época do Jânio Quadro Então, a nossa luta mesmo inicia pela luta da moradia Eu, na verdade, vim conhecer morar em parede Depois de 25 anos Minha casa é de mutirão Quando eu tinha 25 anos que eu consegui morar numa casa Anos 90 a gente percebe que o morar não é só a casa Que o morar, ele vem casado com a questão da cultura Com a questão, por exemplo, você O teatro é um grande transformador A educação, né É um período que as mulheres precisam ir trabalhar fora Então, na verdade, as crianças ficam na rua E aí a gente vai buscar creche E aí é quando a gente começa a buscar esses projetos Voltados para a educação, para a cultura A partir dos anos 2000 A gente tem batido nessa tecla Nesse sentido Que a gente quer ser incluído enquanto bairro Por isso que a nossa proposta hoje Nós trabalhamos a questão do bairro educador Essa questão pela arte A gente transforma E a gente tem muito exemplo disso A gente pode citar, né Você conhece muitos e eu também Que realmente ela resgata Ela dá essa questão de cidadania e de autoestima Alô, alô, Rogerinho, Eli, o MR Olha, aqui no Rio Eu estou em sintonia com vocês Com mistura fina Estamos muito misturados Um beijão para vocês Você que está nos ouvindo Salve, Chicão Salve, Chiquinha Salve, meu amigo Elias Lá da Vila Carioca Estamos juntos Vocês que são Um dos 125 mil habitantes Morador da nossa comunidade Assim como eu e meu compadre Rogerinho O IBGE está aqui em Heliópolis Esse ano, né E está fazendo a pesquisa E já passou o número de 190 mil habitantes Só que a pesquisa ainda não terminou Então, enquanto isso A gente fica com os dados oficiais Que eram de 125 mil habitantes A questão é o seguinte É para... Cada um vai contar Algo que foi muito bom O que foi marcante na sua vida E aí vamos fazer na sequência Depois nós voltamos O que não gostaria O que gostaria de esquecer Para sempre É... Não quero esquecer vários momentos, né Meus amigos Minha vida Ter conhecido o teatro A música Mas um momento em especial Que foi quando O meu irmão adotivo Voltou para casa Depois de... Depois de... Eu acho que uns dois anos Que ele estava com a mãe biológica dele Ela morreu Ele foi para o abrigo De novo Mas agora ele está em casa Em casa E eu espero que ele fique Agora Para sempre Que minha mãe consiga A adoção E que ele fique lá Oi mãe, tudo bem? A gente está aqui com o pessoal Do documentário Eu queria saber Quando que a senhora Viu para cá Para São Paulo E Peliópolis Então, a gente é natural De Caririassu Antiga Serra de São Pedro Então em setembro de 93 Aí eu resolvi Vim para São Paulo Para trabalhar Então foi difícil Para mim Porque quando eu desci Aqui na estrada Das Láguas Eu desci do ônibus E subi a rua Então não tinha casa De tijolos Era tudo barraco Mesmo de madeira Hoje já é mais sossegado Porque já tem Tem poucos barracos Já foi mais urbanizado Tem rua Tem como mais A polícia circular Está sempre passando Então melhorou muito Nessa situação Aqui assim Não tem o conforto Nenhum E o dinheiro Para construir Mas é sossegado Pelo menos Quando tem barulho Na rua Eu durmo E a noite toda E não me incomoda Porque quando eu morava Ali em cima Era esse problema O problema do barulho De tiro Agora já está mais calmo Mas quando você acordava No outro dia Tinha alguém morto na rua Meu pai era da roça Não sabia ler e escrever Mas era muito bom Em matemática E ele fazia epífano Para tocar Ele tocava divinamente bem Ninguém nunca ensinou Meu pai Então eu sempre gostei De música Então quando surgiu Bacarelli Ela tinha seis anos Uma racharrão muito pequena Para ela Entrar no Bacarelli Então deixei dar um tempo Quando ela estava maior Aí entrou o primeiro O outro Foi chamado o primeiro E ela entrou Cinco meses depois Então até hoje O Instituto Bacarelli Ele surgiu em 1996 Tendo início com uma ação De uma pessoa só O Maestro Silvio Bacarelli Que ao assistir pela televisão Um incêndio aqui na comunidade De Heliópolis Se sensibilizou E resolveu que tinha que fazer Alguma coisa Para essa comunidade E começou a ensinar música Para 30 garotos Da escola Luiz Gonzaga Do Nascimento Júnior De lá para cá O Instituto foi se desenvolvendo Mudamos da Vila Mariana Para cá Hoje estamos sediados Em Heliópolis E atendendo hoje Cerca de 1.200 crianças E jovens Não é só crianças não Hoje é uma instituição Razoavelmente grande São mais de 52 professores Dando aula E todo mundo trabalhando Para que através da música Do ensino da música A gente consiga melhorar A qualidade de vida Dessa comunidade Só que O público tem que escutar Esse pipa Mi, si Depois o mi A imagem de favela Que nós temos Que é de fora E principalmente eu Que soube o Ceará E lá a favela É uma coisa totalmente diferente Eu achava que era perigoso Que o pessoal andava armado na rua Imaginava tudo de ruim Tudo que normalmente A mídia passa, né E quando eu conheci Quando eu conheci o Instituto Tinha amigos que moravam aqui Então eu perguntava Ah, será que Que não é perigoso Não sei o que E depois de um tempo Que eu já estava tocando aqui Antes de morar aqui Eu já sabia que Não tinha nada aqui Parabéns aqui É tudo mesmo, rapaz Vão pra cima Não se mexe não, moleque Ah, onde vai ter essa prestação, meu criou? É por causa dessa posta roubada Aí é Eu roubou de quem, Negri? De onde? Eu não roubei, não roubei nada Mas eu não sou ladrão Quer confesso? Deixa quando o macaco desse tempreval pra mim, vai É isso aí, Negri Eu vou ler essa posta aqui, está me ouvindo? Se tiver dinheiro Você está frito comigo, rapaz É o meu trabalho Eu posso procurar Cala a porta! Escolha, Negri Olha aqui, Pereira Negri Vamos te arrumar esse dinheiro aqui, Negri É do meu trabalho É do meu trabalho É minha responsabilidade Quem? Vai continuar, Negri Aquele favorito pra cima de nós Responsabilidade Tchau, rapaz! Antigamente eu tinha umas amizades Que estavam me levando assim pra um caminho Que não era o caminho assim que eu estava trilhando aqui hoje Esse tempo aí eu estava Eu estava assim, eu estava conhecendo o mundo, né? Novas experiências A quebrada Porque você mora já num lugar Onde que é um lugar bom Um lugar bom, maravilhoso de se viver Mas tem sempre aquele lugar Onde que vai te levar pra um Conhecer que não é bom Caminho Caminho que não é certo, né? Um caminho assim que você pode Ou estar numa tranca Você pode Ou você também pode Ir pra uma Pra uma vala Então minha vida começou a mudar Hoje as pessoas que Que estão aí num caminho Que eu estava antigamente Que não era lá essas coisas Bom Tá É Vamos se dizer Não tem aquela liberdade E hoje meu amigo Donizete Bonfim Vai vir aqui falar sobre o filme Que ele está participando Logo mais ele está na área Certo? Sem muitas conversas Vamos de música Porque aqui o som não pode parar Mistura Fina E por uma hora certa São exatamente Uma hora e onze minutos Desse novo dia Faz assim então Aumente o volume Você está no mistura E já na área Meu compadre Meu amigo Donizete Bonfim Quando alguém fala assim Pô Eu não gosto dessa comunidade Eu não gosto aqui Da periferia Da favela Porque não tem nada É verdade isso? Não Não Poderia ser Há uns anos atrás Mas hoje não Hoje Heliópolis Está sendo um cenário nacional Temos o Cine Favela Com o que o pessoal Está fazendo cinema A gente não precisa Se locomover Para ir lá para fora Para poder Aprender a mexer com câmera A atuar A gente tem aqui dentro Cara Sabe É uma coisa mágica É uma coisa divina isso Que está acontecendo aqui dentro Olha o Reginaldo aí Chegando Tem o Reginaldo aí Vai sair ou não vai? Vai que vai Senão não vai ter prêmio Para vocês não É o nosso Reginaldo Esse daqui é cheio de bola A gente está aqui Com uma galera boa Surgindo da oficina de cinema São câmeras São continuistas São diretor de arte Nos encontros nossos Das oficinas Surgiu a ideia A ideia legal do Lio Fiquei falando sobre Ele pode dar uma Na verdade foi um fato Veio o que aconteceu na comunidade Os policiais disfarçados Entrando na comunidade De entregar De entregando Panfleto De um político E tal Aí prendeu umas pessoas E na verdade A gente vai passar Que nessa ação Teve pessoas que não Teve nada a ver Que foi presa E daí a gente A Maria Francisca Fez o roteiro Do meu argumento Eu não sabia fazer um roteiro Eu aprendi a fazer um roteiro Aqui dentro do Cine Favela Então a gente aprende muito Muito, muito mesmo Isso que é o bacana Que sai de dentro Então imagina Heliópolis Uma potência de cinema Saindo de moradores Rapaz, o Cine Favela Surgiu em 2003 É uma história Meia louca Eu fui participar De um filme Onde o dono do filme É o Paulo Vatanabi Que está aí E no começo Foi difícil, cara Fazer rifa de bicicleta Camiseta Celular Para pagar espaço De aluguel de salão Eu fiquei meio que No vácuo Um bom tempo E esse era o meu objetivo Não deixar a peteca cair Se eu fosse procurar Um teatro Um cinema Para me fazer lá fora Eu estava lascado Eu estava lascado Porque eu não teria Meios, condições No caso Para poder estar pagando Então Eu tenho aqui Do lado da minha casa Eu muitas vezes Eu estou aqui Pô, Cine Favela Vou chegar Vou dar um chego lá A nossa base É realmente Nós concorrer festivais E ganhar algum prêmio Em vez de eu estar Perdendo tempo Num bar Estamos na cervejinha Gastando dinheiro Eu estou com eles lá Estou conversando Tem uma palestra E é totalmente isso aí Quando eu vi Algum garoto Crianças Pequenos Seguindo o caminho errado Eu pensei Num algo assim Bonito Como Cine Favela Olha É um orgulho Para mim Esse Cine Favela Que o dia Que eu vou lá Para gravar E não tem nada Eu volto Para casa Com depressão Aí galera Como vocês sabem Nós estamos chegando Nos setos de filmagem E é uma cena Que a gente está gravando Aqui Ela é um pouco demorada Mas está aí a galera Formada na oficina De cinema Do Pão de Cultura Dona Izete Estaleia O nosso diretor De fotografia Vladimir O nosso diretor De cinema Expressão Do ator Vamos lá Ação É você mesmo O malandrão Abre a perna aí Moura Revista aí Eu quero isso Passa o gema nele E a câmera mostrando Aqui Quem? Rodando A comunidade Ela abraça O Cine Favela Tem história Já é uma Uma entidade Que está marcada Como Produção de filmes E curtas E exibições segundas Para a beat Apocaląć Apocal GPS Duz Pode Abre a papel Caros ouvintes, um salve para você que veio do Nordeste construir as nossas bases. Afinal, quase todos nós somos nordestinos ou filhos daqueles que migraram para cá, certo? Em busca de uma vida melhor. E a gente representa 90% da população aqui em Heliópolis, hein? Um salve para Bahia, Paraíba, Piauí, Ceará, Maranhão, Sergipe e Nordeste inteiro. Um salve para as nossas origens e para as nossas terras natais. Lembre-se e saiba, somos orgulhos de nossa comunidade. Eu saí do Nordeste porque eu precisava de trabalho e dinheiro para me sustentar. Lá eu não tinha emprego. Chegando em São Paulo, um amigo me apresentou o teatro. O teatro me fez sentir gente. Antes eu me sentia humilhado. Hoje eu sei que posso. Nasci aqui sim, em São Paulo, mas fui criada em Pernambuco. Minha mãe é de lá e meu pai é da Paraíba. E eu não tenho vergonha disso, porque foi a terra seca e o sol forte do sertão que me ensinaram tudo o que sei hoje, que me tornaram tudo o que sou hoje. Nasci e cresci no Piauí. Carrego orgulhosamente nas minhas veias o sangue de um povo guerreiro, trabalhador, audacioso, capaz de dar a volta por cima em qualquer problema, em qualquer dificuldade. Moro em Heliópolis, sou negra e muito feliz. Estou fazendo arte. E é através dela que estou aqui para exigir o respeito de todos, pois não sou menor que ninguém. Hoje, falar sobre qualquer ação que não seja ação social não é muito fácil. Então, isso aí é relativo em qualquer lugar que você for. Nós temos que sobreviver. Quem mora em comunidade não vive, sobrevive. Os poderes constituídos aí estão cagando e andando, desculpa a expressão. Por mais investimento que tem aqui, que nós forçamos, porque os maiores investimentos tem na comunidade, é porque o prefeito é bonzinho, que ele quer investir aqui, que o governador é bonzinho, que ele quer investir aqui, não. É porque é a maior favela de São Paulo. É uma das maiores do Brasil. Então, isso aqui, bem trabalhado, isso acaba revertendo em votos. Ninguém é bonzinho, todo mundo tem seus interesses, né? Todo mundo tem seus interesses. Nós temos o nosso interesse de melhorar a qualidade de vida da comunidade e fazer o número maior de projetos que a gente atenda a nossa comunidade. Principalmente, para mim, do meu ponto de vista, quanto mais a gente atender os jovens aqui dentro, melhor. Quanto mais tentar conscientizar os jovens, melhor. Eles entenderem que eles têm os direitos, que eles têm os deveres, que eles têm um poder na mão de organização que eles não entenderam ainda. Quando entender isso, não fica refém de ninguém. Não fica refém de nada. Entendeu? Ao invés de sair daqui para fazer qualquer coisa aí fora, acaba revertendo esse poder, essa energia aqui dentro para melhorar o lugar onde eles moram. O Heliópolis é dividido em vários... Tem vários pedaços da comunidade. Tem o Copa Rio. Tem o Paquistão. Tem o Paquistão. Tem o Tiradentes. Tem a Tiradentes. Tem a Carioca. Tem o Singapura. Tem o Singapura. Tem a Pilota. A Pilota é onde a gente está indo agora. Bom, eu estou indo para falar São Paulo agora, porque desde o ano passado, todo ano, a gente tem um concerto, que é o ensinamento das atividades. Mudando comigo a minha mãe. Uma guerreira sofredora, minha avó. Sem palavras, meu amor te pediu. Você sabe que é... Comente, pai, 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 sei a sincera comigo. E me disse algum dia que o Pesceiro me leva. Sou na Sul, São Paulo. Que é a nossa? Quem é a nossa? Olha! Existe o querer à chã. Aqui, o Pesceiro me leva. O Pesceiro me leva. Você sabe que é desculpa? Quer pra você ir atrás? Se a gente vai ter desculpa? Rápido, me leva. Eu não tenho minuto. E eu vou pular a ser ausculpa? Caminhada da paz Heliópolis Todo mundo sabe Quem conhece sabe do que eu tô falando Leonardo há 13 anos Minha alegria é seu sorriso Sua tristeza é minha dor Minha alegria é seu sorriso Sua tristeza é minha dor Isso é solidariedade Isso é um bairro educador Minha alegria é seu sorriso Sua tristeza é minha dor Heliópolis agora é um bairro educador São vários os materiais Que constrói uma comunidade Sonho, lutas e esperanças São tantas necessidades Consciência, liderança Buscando a felicidade Mas o que liga tudo é a solidariedade Eu existo nos meus olhos Quando te vejo como eu E no bairro educador foi o que aconteceu Uma mulher então surgiu Sentimos confiança Educou a luta, ensinou a esperança O homem também se viu Queremos solução Para a carência dessa vida Com nossos irmãos Casa, comida e lazer Nós queríamos mudanças Acesse ao saber Esse homem ensinou A força da integração Da corrente que se forma Corpo a corpo, mão a mão Depois veio uma menina Mesmo sem saber Ensinou com sua morte A magia de viver Eu me verei em você A sua voz será meu grito Só assim construiremos Mundo justo e mais bonito Depois das dez O silêncio para descansar O espaço dos outros Temos que respeitar Tudo será sagrado Nada será profano Não haverá rico ou pobre Negro ou branco Jovem ou idoso Hétero ou gay Haverá seres humanos Só isso que eu sei Minha alegria é seu sorriso Sua tristeza é minha dor Isso é solidariedade É um bairro e outra coisa Obrigada